Na minha dor, tu és a cura pra minha alma, o alívio pra meu coração. Na minha dor, você ouviu a minha voz e restaurou a vida em mim. Deus, eu sei que miserável sou, mas por teu amor me acolheu. Mesmo nas minhas falhas fraco como sou, mas por graça me escolheu. Eu sei, eu sei que eu não vivo sem você em mim. Eu bem sei que esse amor é tão grande. Você foi a mãe que não me deixou em pane. Me acolheu e com carinho me abraçou. Você foi o pai que não me deixou sozinho. Deus, eu sei que miserável sou, mas por teu amor me acolheu. Mesmo nas minhas falhas fraco como sou, mas por graça me escolheu. Eu sei, eu sei que eu não vivo sem você em mim. Eu bem sei que esse amor é tão grande. Você foi a mãe que não me deixou em pane. Me acolheu e com carinho me abraçou. Você foi o pai que não me deixou sozinho. Eu me adotou e com carinho me aberto. Você me adotou e seu lar me colocou. Você não deixou pra mim faltar nada. Você colocou em mim teu escudo. Você trouxe a paz que em mim faltava E sem eu dar nada em troca me deu tudo E sem eu dar nada em troca me deu tudo